Oi gente, bom dia! Iniciando o vídeo pra vocês aqui no canal. Gente, me perdoem estar sumida, mas eu prometo, eu prometo que eu vou voltar com tudo. É porque, gente, passei por muitas coisas, mas tô aqui. A minha casa tá horrorosa de suja, de bagunçada. E eu resolvi, ok, gravar, né, pra vocês. Hoje eu tô assim, graças a Deus, tô bem. E aí eu resolvi gravar pra vocês. Eu preciso de dar uma geral na casa, gente, porque eu não mexi com nada nessa casa. Deve ter uns dois dias que eu não mexo com nada. Assim, lavar vasilha, ok. Mas em questão de pegar pra limpar, assim, hum hum. Então, vou mexer na casa agora. Agora eu acho que tá quase dando nove horas. Então é bom dia aqui ainda, né, bom dia. Não sei que horas que você tá assistindo esse vídeo. Tô querendo liberar ele hoje ainda pro canal, mas eu não sei se vai hoje, se eu vou conseguir liberar hoje. Se não for hoje, segunda-feira, vai na quarta-feira, tá bom? Mas enfim, a casa tá bem bagunçadinha. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. E eu já vou botar aqui a mão na massa, já vou começar a dar uma limpeza. Preciso dessa casa limpinha agora na parte da manhã. Porque tá pra chegar um negocinho pra mim, que é óbvio, né, gente. A casa tem que tá arrumada pra receber os outros aqui. Então, eu já vou pegar aqui, já vou dar uma ajeitada. E deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui como é que tá. Olha, gente, vai ser bem rapidinho que eu vou mostrar pra vocês a bagunça. Pelo amor de Deus. Ó, tá bem bagunçadinha aqui. Banho pra vocês de eu lavar, que tá muito sujo. Essa roupa eu lavei hoje cedo. Então, já vou correr pra estender lá em cima. Porque, gente, eu tenho mania de deixar a roupa aqui. Meu Deus, será que é só eu? Aquelas roupas eu lavei, botei ali pra estender. E eu não subi pra estender. E aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que estender aquela que eu lavei hoje. Voltar com essa pra máquina pra lavar de novo. E tem tapetes aqui pra poder lavar. Aqui no canto roupa pra mim lavar. Tá assim, bem bagunçadinho mesmo. Aqui eu preciso de forrar a cama das crianças, né. Que elas dormirem, acordou cedo pra ir pra escola. Então, tá bagunçado. Tá? Aqui em cima também tem algumas coisas fora do lugar. A sala tá assim. A cozinha, assim. O tapete da sala tá aqui no canto. Tá bem bagunçadinho, tá vendo? O fogão tá sujo também. Achei que tava limpo, mas não tá. Pelo menos de vasilha, gente, ó. Não tá, não tem muita coisa pra me fazer, não. Ignorem aquela vasilha preta ali. Aquela vasilha ali é de eu fritar as coisas. E ela tá muito queimada. Mas enfim, gente. Tenho muita coisa pra me fazer agora na parte da manhã. Então eu já vou começar a botar a mão na massa, né. Porque se eu ficar conversando com vocês também, eu não faço nada. Então, vamos lá, né. Vítos de dano de casa. 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 Gente, finalizei aqui o quarto. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui das crianças. Finalizei os dois, tá, gente? Já arrumei os dois. Aqui o quarto das meninas, ó. Já arrumei. Tava aqui ouvindo um hino. Ó, enquanto eu ajeitava tudo. Tá? O quarto delas já estão limpinho. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o meu. Vou mostrar pra vocês o meu. Agora, ó. O meu também. Não coloquei nem tapetinho no chão. Mas, ó, já tá limpinho. Limpei ali minha penteadeira. Debaixo aqui da cama eu preciso de dar uma organizada, mas tem algumas coisas pra chegar pra mim. Aí eu vou deixar pra organizar na hora que chegar. Né? Porque senão eu vou fazer dois serviços. Então, eu já limpei aqui, tá? Dentro do quarto. Do quarto das crianças também. Agora eu vou passar aqui pra sala. Misericórdia. Ela é bagunça. Vou tirar essa roupa. Vou colocar lá em cima pra estender. E essas aqui eu vou colocar pra lavar. E vou arrumar a sala aqui. Tá bom? Música 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 Gente, finalizei a sala. Aproveitei e já lavei o banheiro de uma vez. Só o chão do banheiro mesmo que eu lavei. E o vaso, tá? Aí eu já lavei o banheiro também. Arrumei aqui a sala, ó. E agora, gente, eu vou passar pra cozinha. O lixo ficou todo ali na porta, né? Porque eu vou limpar a cozinha ainda. Vou finalizar limpando a cozinha, tá? Vou lavar aqui as vasilhas que tem que lavar. Vou guardar o que tem que guardar. Vou limpar o chão. E já vou aproveitar e vou lavar lá fora na varanda de uma vez. Música Música Don't need someone to save me, no. E não come running to blame me. Música 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 Gente, finalizei aqui a cozinha. Música 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 Eu vou subir, mas enfim, é isso Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau